Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com vídeo A Última Rainha do Rádio. Julie Joy foi uma cantora que fez bastante sucesso nas décadas de 50 e 60. Embora não seja muito lembrada nos dias de hoje, Julie Joy foi a última rainha do rádio. É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Durante décadas, o rádio elegeu várias rainhas que se tornaram grandes cantoras. Linda Batista, Marlene, Dircinha Batista, a famosa Emelinha Borba, entre outras. Na época, ser rainha do rádio era como se fosse hoje ser rainha de um concurso realizado pela Rede Globo. Acontece que no final da década de 50, com a chegada da TV, os auditórios de rádio começaram a ficar vazios. No ano de 1958, então, Julie Joy entrou para a história, se tornando a última rainha do rádio. Ela não sabia, mas carregaria este título de rainha por toda uma vida, já que não teve mais concursos. Beatriz da Silva Araújo, conhecida como Julie Joy, nasceu em 30 do 9 de 1930, sob o signo de Libra. Além de cantora, ela foi uma atriz de enorme talento. Na infância, estudou no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Morou em Copacabana e depois mudou-se para Teresópolis, Rio de Janeiro. Começou sua carreira de cantora interpretando músicas norte-americanas, cantando em inglês e, posteriormente, passou a interpretar músicas brasileiras. No ano de 1956, foi contratada pela gravadora Sinter e lançou seu primeiro disco interpretando o Foxtrot Verão em Veneza, de Incy Ribeiro Filho e o samba Finge e Gostar, de Jane Florencia e Chico Anísio. Por esta época, também passou a fazer parte do cast da Rádio Nacional, onde cantava, preferencialmente em inglês, alguns sucessos da época. No ano de 1957, gravou com acompanhamento de Britinho e sua orquestra, o shot Amor é Bom de Dar e a Valsa do Primeiro Filho. No mesmo ano, foi contratada pela gravadora Colômbia e lançou o disco, acompanhada pela orquestra de Renato Oliveira, interpretando o biquíni, sambas e o bolero Tinha Que Ser. Foi nesse ano, em 1957, que além dela se apresentar em programas de rádio, cantou também na TV. Foi neste ano, que tudo aconteceu, que Julie Joy foi escolhida em votação popular como a rainha do rádio daquele ano, com 319.430 votos. Julie Joy, então, foi coroada a rainha do rádio no ano de 1958, ano em que atuou no filme E o bicho não deu, que contou no elenco com a presença de Anquito e Grande Otelo. Julie Joy não sabia, mas após aquele ano, não houve mais concurso para eleger uma nova rainha do rádio. Sendo assim, ela sustentou o título de rainha do rádio por toda uma vida. Neste filme, que ela participou em 1957, além de cantar, ela também atuou, quando exibiu bons recursos de cena. Também nesse ano, lançou o disco com o bolero Podes Voltar, de Otton Russo e Nazareno de Brito e a Valsa e a Chuva Parou. No ano de 1960, ela gravou, com o acompanhamento da orquestra e coro de Bob Rossi, as canções Você Não Tem Razão e Quero Sonhar. Quero sonhar pra meu coração enganar Julie Joy foi quatro vezes capa da revista Radiolândia e participou de dois filmes E o Bicho Não Deu e o Camelô da Rua Larga. Julie Joy foi uma importante intérprete das músicas de Dolores Duran. Ela era muito amiga de Dolores. Infelizmente, Julie Joy se afastou da carreira artística em 1969. Eu acredito que, por causa disto, ela não é lembrada nos dias de hoje. Julie Joy faleceu no Rio de Janeiro aos 80 anos. No dia 4 de abril de 2011. Ela carregou, por toda uma vida, o título de Rainha do Rádio. Esta foi a história de hoje. Obrigado! Ficarei muito feliz com sua inscrição no canal e compartilhamento do vídeo. Você já sabe, não é? Eu voltarei! Música 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 Legenda Adriana Zanotto